Você conhece a Nipomed, ela te dá uma assistência à sua saúde de uma forma muito diferente. A começar que não tem mensalidade, também não tem carência, que mais, né? Bom, aqui é uso imediato, pra começar. Além do uso imediato, nós temos tecnologia e atendimento de primeiro mundo. Como a gente fala que a Nipomed é um plano de primeiro mundo. Porque nós temos uma equipe de franqueados altamente treinado, que vai atender a sua ligação aqui na Avenida Brasil 1246, vai agendar uma visita personalizada. Então nós temos aqui o Ricardo e a Adriana, que é um casal de franqueados na Nipomed, que está aguardando a sua ligação. No telefone. 30682622. Ricardo, conta pra gente. Muitas pessoas ficam inseguras, já tem plano de saúde, não sabem o que fazer. A Nipomed, ela vem a complementar, ela oferece 10 serviços e no caso também não tem carência. Fala um pouquinho pra gente. Sim. No caso da Nipomed, a pessoa associada só paga uma única taxa anual. E com essa taxa anual, o associado vai ter direito a utilizar todas as tabelas de convênio que existem no mercado, pagando sempre valores mínimos, valores menores que praticados no quadro particular. E ele pode associar a família inteira também? Pode. Com essa mesma taxa anual, inclui toda a família, incluindo os pais, os avós, os sogros, sem aumentar o valor da taxa anual. Agora, a mulher também tem seu espaço aqui na Nipomed. Porque você, mulher, vou conversar um pouquinho. Como a Adriana aqui estava até me explicando, existem muitos exames de prevenção que a mulher sempre tem que fazer. Entre eles, o exame Papa Nicolau, né? Correto. O Papa Nicolau, que no mercado está em torno de 30, 40 reais, pela Nipomed, o máximo que você vai pagar é 19 reais e 60 centavos. Esse seria o valor máximo. Fora outros exames também, que são muito mais baratos do que você encontraria no mercado. O que você vai fazer? Você vai ligar aqui pra Nipomed, eu quero que os dois falem no telefone. Qual é o telefone aqui? 30682622. De segunda a segunda, das 8 da manhã até meia-noite. É Nipomed pra você cuidar da sua saúde. Imbatível.